Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Suzana Silva Tênis. Hoje estou aqui com o professor Caio e o professor Ricardo. Iremos trabalhar no desenvolvimento motor, o deslocamento, saltitos, tá? Nós estamos aqui com a amarelinha japonesa, tá? Para trabalhar a lateralidade, perna esquerda e perna direita. Esse exercício nós trabalhamos com crianças a partir dos 4 anos de idade e a gente vai propor algumas progressões e vocês também podem fazer todas as progressões que vocês desejarem aí. Vamos lá? O professor Ricardo aqui, junto com o professor Caio, nós iremos explicar agora o deslocamento e o desenvolvimento motor, tá? Hoje vamos trabalhar com o salto na nossa amarelinha japonesa, tá? Nós vamos explicar aqui. Caio, vem comigo. Vai até o azul lá, por favor. Seguinte, Caio, você tem um circuito aqui para saltar. Quando tiver duas fitas, dois pés, uma fita, um pé só. O bambolê é um descanso para você, você pode pular para se preparar para o próximo, ok? Vamos começar, Caio? Prepara, dois, isso. Um pé só, outro, isso. Vai no bambolê agora, mais dois. Aí, vamos. Um pé, outro. Tudo bem, Caio, até agora? Fácil, né? Voltamos lá agora, vou fazer uma progressão com você, Caio. Seguinte, ó. Você vai continuar do mesmo explicação, dois pés, um pé. Só que agora, no vermelho, você vai pôr o seu pé direito. Esse, no amarelo, quando tiver um só, você põe o seu pé esquerdo, certo? Até o final de novo. Prepara lá, dois, isso. Aí, agora, troca o pé, isso. Vamos. Próximo, dois, no amarelo, isso. Tudo bem, até agora? Bom, vamos fazer de novo, agora, ao contrário. Você começa aqui e termina lá no azul, certo? Prepara, Caio, vamos lá? Vai, um pé, outro. Bambolê, isso. Boa, Caio. Aí, muito bem. Então, hoje, nós fizemos um trabalho de desenvolvimento motor, do salto, né? Deslocamento. Eu coloquei o nome de japonesa porque é uma homenagem à escrita japonesa e a gente terminou isso com os saltitos para o nosso clito de tênis. Obrigado, Caio. Até a próxima. Valeu. E aí, tá gostando das nossas dicas de tênis e de beat tênis? Então, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. E a gente se vê pelas quadras. E aí, tá gostando das nossas dicas? Obrigado.